Música Amor, felicidade, compaixão, esperança, liberdade Todas essas palavras são palavras do cotidiano grego Todo grego buscava alcançá-las de algum modo Mas aí nasce a pergunta Onde está a verdade? O que é a verdade sobre essas palavras? Se uma pessoa diz para mim, eu sou feliz O que ela está expressando de fato? Será que ela é feliz? Qual o grau da felicidade dessa pessoa? É dessa maneira que surge na Grécia Uma das mais fantásticas correntes helenistas Que também influenciam a nossa atualidade Eles são os ecléticos Do grego Eclésien ou eclésien Significa a partir de várias posições Uma reunião Tanto é que a palavra eclésien Dá origem à palavra latina igreja Ou reunião de várias pessoas pensando De mesmo modo O valor do termo liberdade para o eclético É substancial Devido ao fato de que Somente sendo um indivíduo mentalmente livre É que se pode escolher vários elementos Em várias doutrinas Então, para o eclético Na arte, na política, na filosofia Em todos os âmbitos É possível se fazer escolhas Em relação à realidade Em relação à verdade Em relação à verdade Embora os eclésienes do grego Os ecléticos Não quisessem se dizer dogmáticos E na origem da palavra Não fossem Eles precisavam envolver-se Com várias situações Com vários segmentos E várias linhas de pensamento De mesmo modo Se na atualidade Eu quisesse ser eclético Eu teria que me diferenciar Dos sincréticos O sincretismo O sincretismo, então, nesse contexto É você pertencer A vários segmentos O eclético Ele não pertence A nenhum segmento Ele apenas os estuda Ele apenas os analisa E escolhe Ou colhe deles Os elementos que lhe são favoráveis Seria como se eu estudasse Seria como se eu estudasse Todas as religiões E formulasse Sem participar de nenhuma religião Os meus próprios princípios de vida Na atualidade Nós podemos utilizar também O exemplo De quem gosta de beber Então, o indivíduo diz Eu bebo essa marca Ou eu bebo aquela marca De cerveja No entanto O eclético vai dizer Eu bebo todas Já sei onde ir Já sei onde ficar Agora Só me falta sair Não tenho paciência Pra televisão Eu não sou audícia Para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo É meu também O principal expoente Do ecletismo Vai se chamar Cícero Que também é historiador E poeta grego Ele vai influenciar Três outras escolas posteriores Dentro da perspectiva eclética Sendo que O ecletismo Ele não é uma doutrina Que surge em determinado momento Da história Tanto é que ele não tem um fundador Mas o ecletismo Será uma atitude grega De uma época Pós-valores Pós-rigidez Pós-busca de poder Entre os gregos E inclusive Pós-sofística Assim O ecletismo Ele influenciará Três escolas Nessa sequência cronológica Primeiro os estoicos Depois os platônicos Ou a academia platônica E por fim O peripatético Ou a academia Ou liceu de Aristóteles Essa influência Se dá justamente pelo fato De que os gregos Estavam em busca de algo Que algo é esse? A verdade A verdade que os gregos Estavam buscando Era justamente uma verdade Que não estava Nesse ou naquele pensador Nessa ou naquela doutrina Mas sim Em todas elas Então se buscava O princípio de sabedoria Onde quer que ele estivesse Essa Era a atitude Dos eclegentes Nem na sistematicidade Nem na especulação A busca da verdade Se esgota para os ecléticos Isso porque Se nós pensarmos Na política Dentro do contexto Da modernidade Nós veremos Como principal expoente Da política A palavra Corrupção Essa palavra Ela quer expressar Para um eclético grego A incapacidade Que os políticos Têm De buscar a verdade Isso porque A preocupação Dos ecléticos Era justamente Do livre pensar Em relação A verdade Quanto mais livre É o meu pensamento Livre de dogmatismo Livre de ideias Livre de apego No caso dos políticos Apego ao dinheiro Safadeza É que os ecléticos Buscavam Então A verdade Como é que um político Na modernidade Poderia buscar a verdade Então Se não por meio Da honestidade Se não por meio Da administração pública É dessa maneira Que os ecléticos Agiam A busca da verdade Está relacionada Então A possibilidade Dessa busca da verdade Assim O desacordo Que os céticos Inauguraram No contexto grego É totalmente superado Pelos ecléticos Uma vez Que eu não preciso Crer nessa Ou naquela verdade Mas eu preciso Buscar a verdade Onde quer que ela esteja E ela É possível Nesse contexto Dessa maneira O próprio Cícero A assemelhança De Sócrates E Platão Irá dizer Que quando eu digo A verdade Eu não digo A verdade De Platão Ou a de Aristóteles Mas o conjunto De tudo Que foi dito Por esse E por outros E não Por um só Os ecléticos A busca Está na busca Da verdade O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Amém